E adquira já o curso Esdras e Neemias, monoculturas de destruição, importantíssimo gente, esse curso aqui nós vamos trabalhar os textos posteriores da Bíblia, que são depois do período persa, a partir do reino Asmoneu, e também vamos entender o que são monoculturas e como os textos de Esdras e Neemias são textos políticos de repressão contra os diversos grupos de sua época para a instituição de monoculturas. E olha só, todos os que adquirirem esse curso Esdras e Neemias, monoculturas de destruição, até 24 de setembro, estão concorrendo a um exemplar deste livro aqui que voltou para o sorteio, Realidades Asmoneias, subjacentes aos livros de Esdras, Neemias e Crônicas, do arqueólogo Israel Filkenstein, Perspectivas Arqueológicas e Históricas. Então, adquira já até 24 de setembro, todos os que adquirirem o curso Esdras e Neemias, até 24 de setembro, estão concorrendo a este livro aqui, uma pesquisa histórica e arqueológica, é fundamentada, tá, sobre os textos de Esdras, Neemias e Crônicas. Adquira já esse curso para não perder o próximo sorteio, tá bem? Estão avisados, hein? E também, não esqueçam, importantíssimo, gente... Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto